E burro! E burro! Música You feel it, you break the way, you leave it Chaminamina, oh oh, chaminamina, sacra-lil O que se usa gritar, chaminamina, waka waka Chaminamina, sacra-lil Chaminamina, waka waka Levante os dois braços armados e saia do chão Chaminamina, cumpadamina, sacra-lil Chaminamina, cumpadamina, cumpadamina, sacra-lil O que se usa gritar, chaminamina, waka waka Música Atenção galera, em primeiro lugar boa noite gente, eu não ouvi, boa noite gente, olha só, pra poder ficar bonito, aqui no meu lado o Gazul e Lhazinho, fazendo a festa pra galera que junta com a gente, eu quero ver todo mundo cantando assim, exatamente, na hora do ei, ei, não é só levantar os dois braços e se encantar, grita eles, ok? Vamos lá? De novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.